Fala pessoal aqui é o Chaps e estamos mais Final Fantasy X 2 aonde os líderes de todas as nações sumiram tem um espírito zombeteiro com uma arma gigante tentando destruir toda a espira e nós estamos aqui dançando e tem duas ricos na terra eu já desisti a gente precisa unir as pessoas e a gente vai cantar para isso tá triângulo bolinha e x porém eu tô num eu tô num eu tô num controle de x-box então não temos esses essas coisas ou seja eles não mudaram eu fui bem total grupo 24 eu fui bem pierre necrolis eu fui bem é quase tempo do you think people will show up you betcha the thunder planes will be packed but what are you gonna sing wow did you write that it's more like I felt it I can hear it echoing inside me Len I think so I don't know much about her but I'm learning more and more bits and pieces of her memories keep pouring in it's like it's like I can feel what she was feeling thus shall Len's scattered thoughts be woven into butchersweet song something like that hey that was poetic we'll be arriving soon after buddy drops us off he and the others will go pick up the spectators so we won't be able to board for a while you got it ok então quer dizer que pela sphere a gente ganhou alguma coisa também equipe né eu nem tô mudando as equipes pra você ver como é o negócio eu ganhei ahn cast eu devia ver isso melhor né sou of tamasa strength possible double demi ah ok isso não é bom eu não vi o que eu ganhei eu nem lembro o que eu ganhei você viu que tipo assim ó eu não tô nem mexendo nisso né muito assim tinha uns sphers também é esse aqui black use black magic's abilities black magic mais 15 só de equipar você já tem um black magic bota isso na menina lá bota isso cadê 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 é esse aqui só equipe use black magic habilidades tá vamos colocar aqui samurai nossa tem muita coisa também dark knight dark knight um warrior black knights white mates e sei lá tiff só pra montar é um negócio grande que você não é dificilmente você vai fazer isso mas pain parabéns você tem um novo garment grid e você vai de você vai de o warrior o warrior pronto eu acho que agora a pain ficou muito mais forte falando em garment grids tem alguma outra coisa interessante silence o zikura acho que aqui eu já tinha visto né o zikura defense só os black magic se eu conseguir dar a volta eu consigo ganhar mágica mais 15 ainda por cima se eu ficar dando volta nos garment grids ele quer que você fique tipo jogo ele quer que você fique trocando de jobs basicamente só que você para você perde um turno pra isso então nha nha eu digo nha ok bom vamos para o grande conserto vamos 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 as planas assim é legal essa parte do jogo é eu gosto eu gosto da do show eu gosto do show acho bonito acho bonito vocês vão aí falar é sim você está pronto para cantar suas músicas cantar suas músicas cantar suas músicas sim mais ou menos você está pronto? nós temos uma situação oh não não tem uma situação não tem uma situação os espectadores oh não findes nos espectadores tem uma findes tem uma fã no espectadores oh não oh não temos uma findes temos uma michael antes da antes do show defeat de boss finde 3 concertos time hirtfest sim time hirtfest ok lá vamos nós todo mundo feliz contente salt touch quanto a isso eu vou salvo Vou salvar de novo? Vou salvar no meu lugar que eu só venho aqui porque eu acabei de salvar. Então, tipo, é. E aí, tudo bem? Olhe o seu dia feliz. Ok, tá todo mundo bem. É, vambora. Eu não comprei as coisas, né? Tá bom. Eu acho que é só a gente seguir. Enfrentar os bichos que tem aqui. Olá. Eu tenho Black Magic mesmo? Eu tenho todas as Black Magic. Ah, meu Deus. Eu devia ter... Eu acho que eu vou... Peraí, eu vou bater na... Na Assassin B primeiro, né? É, eu tô usando Thunder... Oxi! Por que eu não consigo dar um ataque em você? Se você trocar. Por que eu não consigo? Ela tá em stop? Acho que ela tá em stop. Não. Não entendi o que aconteceu ali. Por que eu não podia... Atacar? Por que eu não podia atacar aí, né? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Tá, o negócio tava falando que era forte aqui, mas... Pelo menos parece... Eu tô ainda? Não, não tem nenhum status. Ok. E sim, eu estou com as Black Magic. Ah, meu Deus. Ambushed... Oh, não. Você parece do mal. E eu não gostei de você. Tem embustidos. Inflicts... Se eu consigo te dar um Inflict no seu MP... Eu vou te dar um... Power Break. E eu vou te dar um... Bio? Será que você é... Coisado? Tá tendo 500. 500 dói. Tá, calma lá, Rico. Vai pro seu White Mage. Que eu acho que você vai precisar. Swordplay... Eu não tenho nenhum Magic Break, né? Isso é algo interessante. Achei que eu teria Magic Breaks. Volto porque acho que esse cara aqui vai dar um trabalhinho, hein? Esse rapazinho aqui vai dar um trabalhinho, né? Dá uma cura aí. Eu não vi quanto que tira, ó. Dá um Liquid Steel. Eu não vi quanto que tira, ó. Eu não vi quanto que tira. E você parece do mal. Eu já falei isso, que você parece do mal. Eu poderia dar um Shell, né? Tá todo mundo... Ele tá dando uns ataques de magia, né? Talvez a gente consiga alguma coisa aqui. Nossa, o Liquid Steel tá... É. A Painy que tá... A Painy tá... Tá meio zoada. Ahn... Sunana, você... Vocês estão com um monte de... Meu Deus. Meu Deus. O que foi isso? É... Ok. Uraga... Ai. Ai. Agora você tá um pouco melhor, é. O que foi isso? Ele deu um ataque do... Meu Deus. Você é só um... Tá. Acho que essa é a parte que tá... Deve ser a parte que tá difícil. Dá uns curaga aí pra dar um, né? Um Chan. Um Prey. Ataca. Piraga. Que você já... É. Você dá um Blind? Não vai dar Blind, não. Nossa, olha quanto. Meu Deus. Quantos status você tá. Ok. Você morreu. Caramba. Quantos status. Nem cabia na caixinha. Tá. E nem foi tanto assim. Caramba. É que dá uns... Éter não. É Remedy, né? Então não tem nada. No fim, os status aí só ficaram ali. Só de boas. Ah. Aqui tem o cantinho. Oi. E aí. Tudo bem? É daqui que tá vindo? Ah. Big Fiend. Ok. Ah, eles me curaram. Acho que ele me curou. Fez um clean. Fez um clean. Big Fiend. Nossa, tem uma Dungeon aqui. Oh. Olá. Power Break. High Potion na Pain. Porque ela tomou ali um... Né? Você volta pra Warrior. Ah, tem Grid. Legal. Ele vai pular, não vai? Eu acho que vai. Eu estou jogando para Keeps. Bushido. Ataque Screatures. É. Arcane. Consigo te dar alguma coisa? Consigo te dar um Demi em você? Tipo, tá... É, ele tá tipo com a defesa do Satanás, né? Aí tipo... Hum... Consigo fazer nada? Vou dar um Escape. Danse. Não vou enfrentar você, não. Vai se lascar. Você tá com a defesa do Satanás. Você não me dá um... Um negocinho para eu ficar feliz. Vá se lascar. Só isso que eu tenho a dizer. Vá se lascar. E agora, hein? Tem caminhos. Eu vi que tem um negócio aqui, parece. O que é isso? É uma pedrinha. Ok. Eu não vou atrás dos baús. Ambushed. É. Você não me acertou. Bocó. Tome ataque, tome ataque, tome ataque. Só ataque, só ataque, só ataque. Falando, por que você precisa de uma defesa se você tem um bom ataque? Com uma boa defesa junta. É. Viu só? Só nos ataques isso é tão satisfatório. Atacar assim é tão satisfatório. Uh, satisfação. Uh, satisfação. Eu tenho que vir para cá? Qual que é a parada louca aqui? Eu não sei exatamente qual que é a parada louca ali. Parece que ali está um bicho dormindo. Parece que tem um bicho dormindo ali. Legal que eles não me deixaram, hein? É, fugir. Justamente nessa pessoa. Parece que eu vi alguém dormindo. É, eu vi você aqui. Oi. Oi. Você que é o cara? E aí? Olá. Você é o cara do mal? Você é menor do que eu esperava. Aliás. Consigo te dar um power break? É buchido, não me ajuda muito. Você tem um white mid? Ataca aí. Você tem drain, confuse, break. Eu acho que essas coisas não funcionam em você, né? Imagino eu. Consigo te dar um poison? Não sei. Vou te dar um ataque e uma terga. E dar um buchido. Já deu o fire breath e a paine morreu. Poxa, paine. Se não dá, paine. Desse jeito não dá, paine. Você toma bio? Não. Mas que é coisa? Tipo assim, você não consegue fazer muita coisa. Deixa eu dar um... Deixa eu dar um... O life. E o na... Ai, eita. Acho que eu morri. Acho que eu morri, né? É, eu morri. Não. Ops. Oh, não. Eu vou voltar lá e... É, pelo menos eu salvei. Ok, tentativa número 7, 8. O que você tá de... O que você tá tirando disso? Sente pouco. Talvez seja mais rápido. É... Ah, droga. O que eu tô fazendo? Eu já tô fazendo coisa errada. Você, Black Me... Eu acho que é... O Aterga. Você... High Defense? Você tem High Defense? Vou te dar danage. Não sei. Você tem guardia magia, seu animalzinho? Eu acho que ele tem guardia magia. Começo a achar que ele tem guardia magia, TV Thunder. Com ela. Aliás. Au. Tô achando que ele tem guardia. Ele tem guardia magia. Safado. Foi a Tera. Firaga. Firaga dá alguma coisa? Não sei. Ah... 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 Bomba nele! Ah... É 18. Sério? Quem que usa isso? É melhor ficar na escuraga mesmo. Tá. Ele não funciona magia. Então eu posso simplesmente ficar atacando ele. Drogazinho. Lé. Isso não é bom. Isso não é bom. Ok. Chegou bastante a Yuna, aliás. Então, no caso... 233. Eu acho que eu vou ficar atacando você. Você vai ficar atacando também. Você dá um curaga. Você ataca de novo. Seu ataque é rápido. Isso é bom. Mas quando morre não é bom. Mas eu tenho... Menos MP. Nossa, isso aqui dá um delay. É isso mesmo que eu vi? Ele não dá tempo da gente pensar muito bem, né? Preciso de um Ether. Ele não dá muito tempo pra pensar. Eu percebi isso. Percebi que ele não dá tempo pra gente pensar. Ai. Vai. Rápido. Rápido. Isso. Continua batendo. Agora eu dei Prey. Não era pra ter dado Prey. Não era pra ter dado Prey. Não era pra ter dado Prey. Você continua atacando. Ele dá um delayzinho. Tá. Curaga. Calma, Yuna. Você vai voltar. Calma. Continua atacando. Full life na Yuna. Eu acho que ela tem mais HP. Ataca ali. Deu full life. Deu full life. Deu full life. Deu full life. Ok. Continua atacando você. Já dá um Phoenix Down que trava todo mundo. Continua atacando você. Continua atacando você. Tá funcionando. Só não morrer agora, hein? Vamos lá. Continua atacando. Quem é você, Yuna? White Mage Curaga. Vai. Continua atacando. Não tô utilizando da melhor forma as minhas bagacinhas. Sabe o que eu podia fazer também? Não, você tem muita... Eu ia tentar fazer isso aqui, ó. Peraí. Curaga. Ela tá ficando queimada. Eu posso tentar usar um Super... Super... Ah, você tirou zero. Não devia nem ter atacado você. O Super da Yuna. Aliás. Então, você continua. Você dá um Ether. Você. Vem pra... Você. Ok. Você. Special Dressfer. Boa. A gente tem um tempo. Boa. A gente chegou a ver a Flora, ó. Eu acho que a gente não viu ainda essa. Mas é um bom momento, ó. Pode começar a dar porrada. Vou tentar, pelo menos. A Flora, o Flá, o Flá, o Flá, o Flá da Yuna. Dá um ataque. 300 e pouco. Left, tá o quê? Half, se flit, slow. Você tem slow? Right. White, restore part. E você dá um... Você não ataca. Ok. Tem que dar uma curada aí, tio. Que a Yuna já tá quase morrendo. Não tá adiantando nada. Tá, não tem slow. Infelizmente, ele não toma slow. E eu não consigo fazer nada aqui. Sério. Tá bom. Ah, White Pollen. Continua a cura. Nossa, mas demora pra dar alguma coisa ali, hein? Rapaz, se mirar na Yuna, tô lascado. Porque demora ali, hein? Ah, é. Você não adianta. Só ataca com White alguma coisa. Tem um Floral Bomb ali. E você não adianta. Alves Damage não adianta. É, morreu. Ainda tem o Floral Bomb. Tem um pedaço ainda. Funciona? Eu acho que não. Funciona. Bom, conseguimos dar um pouquinho de dano. A Yuna vai tá derrubada, mas... Demos um pouco de dano. Eu acho. Oh-oh. Eu acho que a menina Rico não... É, ela não se curou. Uh-oh. Talvez não foi a melhor coisa que a gente fez. Talvez não tenha sido a melhor coisa que a gente tenha feito. Protect! Eu devia estar usando esses negócios. Penny, ataca. Eu não devia ter atacado com a Penny, né? Talvez não. Talvez não. Não, não, não. Ela se foi ela. Tá, deu um Protect, pelo menos. Dá pra ter... Não sei. Ela tá de Dark Knight ainda por cima. Não sei. Não sei o quanto ainda tá... É, o Protect talvez... Talvez funcione da Protect. Porque o Dark Knight demora muito pra carregar. Esse é o problema. E faz isso. Me atrapalha um pouco. Mas... Eu não sei mais. Ela vai sobreviver pra outra morrer? Eu não sei. Ela vai mirar na outra já? Óbvio. Óbvio. Muito bom. Excelente. Não é na Yuna, animal. Não é na Yuna. Não era na Yuna. Phoenix down. Bom, o Eter foi em mim. Ok, ótimo. Pelo menos isso. Curar a água em todo mundo. Eu acho que a gente tá... Voltou. Voltou. Ah, não voltou. Ah, não voltou. Justamente nessa hora ele vai lá e dá um... Infeliz... Yuna, você tem mais HP, eu acho. Segura, peão. Acho que a Yuna tá com mais HP de todo mundo. É. É. Dá um curaga. Segura. Nossa, você tá com nada de HP também, viu? Fala pra você, viu, Rico? Taca lá. Fala pra você, viu, Rico? Você tá sem nada de HP. Bom, o Flame Breath não tá tirando tanto agora. Pelo menos. Vai lá, minha querida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Curar a todo mundo. Phoenix down não deu. Deu. De novo. Não deu full life Yuna. Mas também focou na Yuna de um jeito que... Não tem nem o que dizer, né? E... Não dá pra dar full life, dá pra dar só life. Tá bom. Você ataca. Tem que atacar, pelo menos, né? Isso aí. É, Rico. Taca. A coisa não tá vingando ali. Não tá vingando o negócio ali. Rico. Curaga. Você, Phoenix down. Ok. Flame Breath é bom, porque não tira muito. Vai dar o Phoenix down antes do Curaga. Não vai dar o Phoenix down antes do Curaga. Deu o Curaga antes de morrer, pelo menos. Caramba. Meu Deus. E já morreu de novo. Ô, amigo. Assim não dá. Assim não dá. Tá, tem que ter Protect. Não adianta. Tem que ter Protect nessa luta aqui. Vamos lá, Curaga. E lá vai ele. Muito bom. Tipo, não tá dando nada esse Curaga, mas lá vai ele. Phoenix down. Curaga. Só um momento. Ah, interrupções. Dei ser o que eu tava fazendo. Mas eu acho que eu voltei. Eu ainda voltei. Senhor. Poderia. Desfalecer-se? Eu gostaria muito disso. Tá, dá um Curaga. Ataca. Eu não tô tirando, tipo, coisa grande. Nossa. Matou já. Não é Prey que eu queria... Ah, não era isso que eu queria. Curia. Dá pro senhor desfalecer-se? Poderia o senhor desfalecer-se pro Obeséquio? Dá um Life mesmo. Rapidinho. Ele dá um Delay. Ele dá um Delay na... Nos ataques ali. Tá, preciso de mais ETs. Ah, eu dei na Yuna de novo e matou a Pain já. Ah! Morre, desgraça. É, deu na Yuna. Exatamente. A Yuna que não está utilizando nenhuma magia. Porque não adianta. Tá, ataca. Foi! Ah, eu achei que tinha ido. E lá vai ele atacar de novo a Pain, não é? Tá, calma. Você vai fazer o seguinte. Você vai dar um Ether na Rico. Você vai atacar. E você vai dar um curado assim que você conseguir. Exatamente. Todo mundo no amarelo. A Pain me moviu. De novo. Ai. Esse Delay é muito chato. Full Life. Vai Full Life. Por que o Capita tá tão baixo? Eu acho que é porque eu não tô treinando. Pode ser por isso. Pode ser esse o motivo. Aê! Foi! Meu Deus. Salva esse negócio. Ai, tem um baú. Black Ring. Ok. Eu consigo sal. Ah, eu tenho um item. Aqui. Ele... Coisa. Pega aí. Eu tenho um item que tira os encontros. Eu descobri isso quando eu tava andando por aqui. Cadê? Cadê? Eliminate Random Encounters. Sensacional. Bom, conseguimos derrotar o bicho feio. Minha nossa cenoura. Eu só quero ir embora daqui. Salvar. E ver o vidinho. Só isso que eu quero. Só isso que eu quero. Vamos por aqui. Tem um baú ali atrás, mas eu não ligo. Possivelmente alguma coisa inútil. Geralmente é. Ok. E a saída. Linda e maravilhosa. Uh! Foi! E para o show. Estamos atingindo. Se eu cair mais pessoas no board. Essa coisa vai caer fora do céu. Caramba, isso foi complexo. E agora para... Os finalmentes. Ou ainda não. É, ainda não. Ok. Dá para a gente fazer no próximo episódio. Então eu vejo vocês lá. No próximo episódio. De... Disso aqui. Onde nós vamos para o show. E finalmente finalizar. Eu acho que é isso. Obrigado por assistirem. Valeu. E... Falhôs. E... 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 Obrigado.